Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente já conversa, tá? Sem ânsia, sempre sem ânsia, mas o cheiro é horrível. Mas, seu nome mesmo? Luana. Luana, legal, Luana. Olha a janela, fiquei mais longe aqui. Legal, Luana. Quem que você veio aqui? Sua mãe, né? Sua mãe? Tá ali? Minha irmã. A irmã da janela ainda tá aqui, né? Ah, tá ali. Legal. Legal, você nunca tinha sido hipnotizada, né? Não. Legal, janela. Então, você sabe quais seus dias? Essa semana? Sei. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sá... Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Perfeito. Tem que pegar de bala, né, pra falar. Segunda, terça, quarta, perfeito. Sábado e domingo, perfeito. Tá certo, não tá? Não. Não, né? Seu nome, qual que é? Carol. Carol, você vim com quem, Carol? Vim com a namorada. Namorado? Cadê a namorada da Carol? Tá lá. Tá ali. Cadê que achava que a coisa do capeta tava ali? Cadê? Ah, tá ali. Tá, a namorada tá ali. Carol, tá bom. Quais são os dias da semana? Você sabe? Sei, lógico. Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Mas você falou que não tava certo? Você falou que ela tava errada? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, segunda, terça, quarta, quinta. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, André. Não, ela não sei, eu tô gasgando aqui. Depois da quinta é o quê? Fala pra ela. Sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É sério. Deixa eu só perguntar aqui rapidinho. Quanto, pera aí. Sete. Sete, tá vendo? Então tá certo. Quantos são? Conta. Segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É isso? É, é sério. É isso, perfeito. Tá certo? Também quantos dias ela contou? Quantos dias são? Vá semana, quantos dias são? São oito dias. Oito dias, é. Faz assim com as mãos, assim. Conta pra gente, então. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Não tem onze? Faz assim, abre as duas mãos. Conta só uma mão. Só conta só essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, abaixa. Levanta alto. Vamos começar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. Então, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez e... Tem onze agora. Tem onze agora? Olha lá, Sany. Terce, quarta, quinta... Segunda, quarta... Nossa. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Tudo bem? Bom? Tudo bom. Como vai? Qual é o seu nome? Alessandro. Alessandro, você veio com quem aqui? Com a minha esposa, meus filhos. E aí? Cadê? Já tinha sido produzado antes? Você tá cheiroso. É um show gostoso de hipnose, né? Não, é melhor do que o outro tá fedido lá da vici. É um perfume bom pra caramba, cara. Só que tem que tomar cuidado pra não passar muito, porque se sair na rua, aí... Mas é cheiro de mulher, velho. Ô louco. Ô louco, cara. É bom, né? Mas é de... Chacoalha melhora mais, é de cheiro. E quanto mais chacoalha, mais gostoso fica, né? Muito bom, ainda bem. Você veio com quem mesmo? Com a minha esposa e meus filhos. Ah, legal. E você... O que você acha de comprar depois esse perfume pra ela, hein? É, cheiro de mulher, é bom. É bom, né? É. Qual o nome? Não, fala o nome. Não, não posso falar o nome. Não, você fala o nome. Não, é segredo o seu perfume. Não, o nome. Não, depois eu te conto, tá? O nome? Só soltar a mão aqui pra eu continuar o show, depois... Tá bom. Obrigado. É isso. Você continua cheiroso. Eu não dancei, né? Você atrapalhou o show? Será? Sei lá. Três vezes, pô. Você sai dançando por aí. Foi isso? Foi. Foi três vezes? Aí você foi o quê? Duas? Nenhuma. Vou te mostrar o negócio que eu trouxe aqui, ó. Olha que legal. Não, não. É um pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente, sabiam? É verdade. Olha só esse pó que legal. Depois você dança, hein? Olha só. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose, sabia? Você tá cansado? Tudo bem? Tudo bem? É engraçado, né? Bom? Calma. Quem vai cair? Ah. Não sei o que você é, ele. Firme. Isso. Firme. Isso. Três, dois, um. Que encosta, olhos abertos? Tem que ir só quando eu jogo o pó, tá? Três, três vezes se atrapalhou, né? Brincadeira. É engraçado, né? É gostoso o pó. Ó. Já foi? Você viu como que é o pó, né? Pode juntar mais um pouquinho a cadeira aqui? Você também? Isso. A mão. Isso. Olha lá aquele pontinho lá. Somente as pessoas que eu encosto agora, somente as pessoas que eu encosto agora. Só que eu encosto e... Não sei não. Tem... 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 ... Tem... Tem... ... O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Peraí, o que é? O que é? Não adianta tomar o nariz. Não adianta? Tá muito ruim? Nossa, que risco! Não, a gente tem duas opções... O que que é? O cheiro de campan... Não, não. A gente tem duas opções aqui, duas opções. Ou você prefere ficar conversando comigo ou você quer dormir? O que que você quer? Nossa, eu quero dormir! Apaga isso. Pelo amor de Deus, me apaga logo O que que é apagar logo? Eu não consigo fazer isso com você, peraí, peraí, peraí. Kurpo peça hecha! Abre a mão pra mim, abre a mão, eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó, esse é o pó hipnótico. Se você jogue no rosto, você dorme, senão você fica conversando comigo, você que escolhe. Aêêêêêê! No da Felicat! E aí